Olá, Maternal 2A! Olá, Maternal 2B! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Olha só, quem é que vai saber sobre o que é a aula de hoje? Muito bem, você acertou! É sobre a forma geométrica! Olha só, qual é o nome dessa forma geométrica? É o círculo! É o quadrado! Quantos de lados tinha o quadrado? 1, 2, 3, 4! Tem 4 lados, 4 lados iguais! Esse aqui é o retângulo! O retângulo também tem 4 lados! 1, 2, 3, 4! Só que os tamanhos são diferentes! São lados diferentes! E essa outra aqui? É o triângulo! E o triângulo tem 3 lados! 1, 2, 3! Olha só, gente! As formas geométricas estão por toda parte! Se vocês observarem a casa de vocês, vocês irão encontrar várias formas! É bem divertido! Proponho que vocês façam isso junto com a mamãe, com o papai e o responsável! Tá certo? E a atividade de hoje, gente, é pra vocês observarem os objetos que têm formas diferentes! Observem as figuras e liguem cada forma ao objeto que tem a sua forma semelhante! Tá certo? Essa atividade está no livro de vocês, na página 31! Observem! Preste bastante atenção! Tenho certeza que vocês irão tirar de letra! Outra sugestão de atividade é que vocês possam confeccionar em papéis coloridos, cartolinas ou papel que você tiver em casa, as formas geométricas! Fazer colagens e, a partir dela, criar desenhos! Olha só! Eu utilizei o retângulo e dois quadrados e fiz um lindo caminhãozinho! Olha só que lindo o meu caminhão! E vocês podem utilizar diversas formas e criarem vários desenhos da preferência de vocês! Soltem a imaginação! Outra coisa que vocês podem fazer é brincar de completar as formas! Olha só! Aqui eu vou completar essa forma aqui, que formou um triângulo! Vou completar essa outra forma, que formou um círculo! E essa outra aqui, pequenininha? Formamos que forma? Um quadrado! E essa outra? Um retângulo! Está vendo só, gente? Se divirtam! Beijos e até a próxima! Tchau, gente!